Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines 2. Estamos aqui, pessoal, na nossa Las Fulanas, as nossas ilhas aqui no jogo. Queria contar pra vocês mais ou menos o que a gente vai fazer nesse episódio. A gente chegou aos 50 mil habitantes, então eu vou mostrar pra vocês algumas construcõezinhas que eu fiz em off. Achei que ficou bem legal e deu um toque aqui na nossa cidade. Mas pra esse vídeo, pessoal, eu queria dar uma olhada no nosso transporte público, porque nas horas de pico aqui o negócio tá bem complicado. Eu acabo não mostrando muito pra vocês, né? Então em off eu quase escondi um pouquinho do trânsito ali que tava rolando, mas vamos nessa, né, pessoal? Pra esse vídeo, então, a gente vai tentar fazer outros acessos aqui à nossa ilha, tentar investir um pouquinho mais, talvez, em transporte público. Não sei ainda se a gente já coloca o metrô, mas a gente vai fazer algumas entradas novas aqui, principalmente pra essa área aqui da nossa cidade que a gente tá precisando. Então, pessoal, se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal que ajuda demais. Também considerem se tornar um fulano, nosso clube de membros aqui do canal. Então vamos nessa, né? Essa área aqui, ó, a gente tá com muita população, né? Depois eu vou mostrar pra vocês, mas com toda essa galera que mora e trabalha por aqui, quando eles querem ir pra outro lado da nossa cidade, tá muito complicado, né? Então tá... o negócio tá meio apertado aqui. Isso por quê, né? Nossa, a única entrada da cidade basicamente é essa. A gente tem um ou outro acesso só por aqui, mas o maior tráfego fica nessa parte. Aí tá sobrecarregado, não tem jeito. A galera que quer vir pro lado de cá também, o único jeito é aqui. E aí eu joguei um pouquinho em off, pessoal, e aí o que que eu fiz, né? Eu dei uma melhorada aqui nas ilhas, na ilha das plantações, que depois eu vou renomear. É um nome provisório. Mas o que que eu fiz? Vocês podem ver que tá um pouquinho diferente. Isso porque eu criei uma pequena comunidade aqui. Deu bastante trabalho colocar árvore por árvore. Só isso aqui já merece o like de vocês, né? Mas eu criei, pessoal, algumas novas indústrias. Então eu criei essa indústria aqui, ó, que é de gado. Eu também coloquei essa outra aqui também de gado nessas duas áreas. Aproveitando que gado não precisa de terra fértil, né? Então eu fiz essas duas aqui. Dei uma ajustadinha nessa outra aqui. E nessa aqui também eu criei uma pequena comunidade aqui com o nosso quartel de bombeiros, a nossa delegacia. Tem um comercinho por aqui. E tem alguns outros comércios por aqui também, ó. Coloquei uma pracinha, né, aqui. E tem alguns pequenos comércios que quando a gente vai viajar pro interior e tal, sempre nessas estradinhas, às vezes, tem, né, algum comércio ou outro. Então eu coloquei alguns aqui. Também tem um caminho aqui, ó, de pedestres aqui. Então eles estão andando de um lado pro outro. Assim eles podem ir a pé por ali. Aqui eu não mexi muito, né, que a gente tem essas casinhas aqui que depois a gente vai mudar. A minha ideia é que aqui fazia um bairro, né, com essas casinhas europeias. Tentei ajustar também a parte aqui do terreno. Nessa área foi mais ou menos isso que eu fiz, né? Por aqui... Ah, por aqui acabei de lembrar. Também construí, ó, aqui algumas casinhas nesses morros. Meio complicado aqui, mas elas estão vivas ali, né, estão funcionando de boa. Tem até um helicóptero aqui. Se a gente quiser, a gente pode até dar uma olhadinha nele, né, um helicóptero da polícia. E eles estão indo, deve ser pra essa nossa área aqui. Tá dando uma patrulhada por ali. E aqui, né, a única ponte que a gente tem pra ligar um lado e outro. Então talvez pensei em fazer uma ligação com esse lado de cá. Tá bem nebuloso aqui, não sei se vai vir chuva. Mas depois eu vou tirar esse modo de noite que eu tô deixando ativado. E aqui, pessoal, também fiz um pequeno ajuste. Eu fiz uma saídinha aqui dessa rotatória. Eu fiz uma saída direto aqui pra nossa rodovia, caso alguém queira, né? Porque assim não fica sobrecarregado essa área, que é onde tá pior. Aqui teve um acidente de carro, né? O cara tá ali parado, pelo menos não tá atrapalhando aqui. O fluxo de carros. Ah, outra coisa que eu fiz. Eu fiz esse túnel aqui. Depois eu vou fazer um outro ajuste. Mas esse túnel, ele tá servindo de saída rápida pro pessoal que tá aqui. Aqui eu criei uma rotatóriazinha também, aqui na rua Beck. O pessoal vem por aqui, ó. Eles podem acessar aqui, sair. Aí esse túnelzinho passa aqui por baixo. E eles já saem direto nessa região aqui. Porque assim, deu uma boa aliviada nessa área, né? Logo mais o horário de pico, a hora que a galera vai trabalhar e tudo mais ali nas indústrias. Então, eu fiz esse esqueminha. Acho que deu uma boa melhorada. Outras coisas que eu fiz, né? Vou lembrando aos poucos. Aqui vocês estão vendo que tem vários prédios novos. Então, eu coloquei aqui. Eu joguei em off, pessoal. Muito por conta também do inverno, que tava muito escuro. E aí eu acabei jogando um pouquinho em off e construindo esses prédios. A gente manteve aqui a nossa escadinha, né? Vai subindo pra essa região. E acho que foi isso que eu fiz. Tô até vendo, né? Que tá tudo zoneado. E a galera não tem mais vontade de morar aqui. Só essas habitações norte-americanas aqui de densidade média. Então, vamos tirar aqui e vamos colocar. Porque o pessoal já não tá gostando muito de morar nessa região, né? Já tá muito complicado aqui. Muito carro. Eles preferem algo um pouco mais tranquilo, igual a essa área do lado de cá. E aqui, né? O que eu pensei? A primeira coisa era dar uma terra planada nessa região aqui. Porque é meio chato essa parte aqui de terreno dessa ilha, né? Então, vou tentar dar uma aterradinha aqui. E aí, minha ideia é que daqui saia uma rodovia, na verdade, paralela. E ela venha pro lado de cá. A gente vai fazer isso. Mas eu queria, antes, né? A gente desbloquear algumas coisas. Queria desbloquear aqui. Bom, pessoal. E pra desbloquear, eu tava pensando em pegar a ponte grande. Mas eu acho que eu não vou pegar, não. Porque vai custar oito pontos. E é muita coisa aqui pra gente. Acho desnecessário. Vou desbloquear aqui atrações turísticas. E eu tava pensando em pegar o metrô aqui. Ou o transporte aéreo. Mas eu acho que o metrô vai ser uma boa. Tô curioso pra começar a usar em breve nosso metrô. E a gente ainda guardou quatro pontinhos aqui. Dois pontos a gente vai usar aqui pras nossas instalações postais. Que em algum momento a gente vai usar. Não agora, né? Até hoje. Hoje eu tô gravando, né? Tô gravando com uma certa antecedência. Hoje é dia... Hoje é dia 27. E no dia 27 sai um comunicado da própria Colossa ou tal. Eles toda semana, né? Toda segunda eles divulgam alguns comunicados. E aí hoje eles falaram que eles estão trabalhando nas melhorias ali. Na correção de bugs pra correios. E também pra questão de porto, se eu não me engano, né? De transporte, na verdade, de exportação e tudo mais. Espero que eles resolvam logo pra gente começar a usar mais essas opções. Vai fazer com que a gente ganhe mais dinheiro ainda. E a gente tá ganhando muito dinheiro. Dois milhões e oitocentos. Eu lembrei mais uma coisa que eu fiz. A gente vai lembrando aos poucos aqui. Eu dei uma expandida aqui na nossa usina de energia geotérmica. A gente tá usando 100% dela. Eu coloquei mais uma saída, se eu não me engano, né? A gente podia desbloquear aqui esse uso de energia de ciclo binário. Ou essa outra turbina adicional. Eu coloquei essas duas. E a gente, se a gente for olhar aqui, agora a gente tá exportando 189 megawatts aqui. O que é muita coisa. A gente ainda não tá produzindo tudo, né? O máximo, mas a gente tá conseguindo exportar bastante. Porque eu criei aqui uma saidinha, né? Pra outra cidade lá, pro lado de lá. E agora a gente tá exportando pra duas cidades. Eu não sei se isso teve um grande impacto aqui no nosso orçamento. Teve, né? A gente tá exportando 486 mil aqui. O que dá 59 mil. E a gente tá com umas boas taxas aqui de vias, né? Nem é de transporte, nem nada. Transporte a gente nem faz tanta grana. Mas é de via aqui, ó. Eles pagam taxas de utilização pelos serviços da cidade. Então isso aqui que eles estão pagando já tá ótimo pra gente. A gente tá no lucro ali. Então vamos começar, né, pessoal? Chega de enrolação. Vamos aterrar essa parte aqui. Eu queria deixar tudo mais ou menos na altura dessa parte aqui. Então vamos nivelar tudo. Ainda bem, né? Que a gente tem isso e custo zero. O que ajuda muito aqui a gente. E aqui tá quase aqueles cliffs, né? Que a gente vê em alguns lugares da Europa e tudo mais. Depois a gente vai dar uma ajustadinha aqui. Mas só isso aqui já vai ser o suficiente pra gente conseguir trazer essa rodovia pro lado de cá. Minha ideia, né? A gente meio que fazer uma junção com essa parte aqui, ó. Então provavelmente algumas casinhas desse bairro aqui vão ter que sair em nome do progresso. Vou aproveitar, ó. Tirar aqui o zoneamento. Esse nosso bairro vai continuar, né? Provavelmente pro lado de cá. A gente poderia até fazer algumas ruazinhas mais pra cá. E vamos aproveitar que a gente pode comprar um monte de terreno. Então eu vou comprar esses três aqui. E esse outro aqui. Depois a gente compra os demais. Mas acho que esse aqui já vai ser o suficiente pra gente fazer a entradinha lá. E aí no futuro, né? Vai ter mais uma entrada pro lado de cá. Esse mapa, ele é bem desafiador, né? Porque ele tem uma entrada aqui, ó. De rodovia. E tem essa outra aqui. E pros outros lados, pras outras ilhas, não tem. O que fica bem complicado pra gente. Até poderia ter mais uma pro lado de lá. Quem sabe no futuro a gente não faça. Mas vamos ajudar aqui a galera, né? Demolir tudo isso. Essa rua aqui vai ter que ser demolida. E eu acabei nem planejando muito. Então vai ser aqui no freestyle, hein, pessoal? Então vamos ver como que vai ficar isso aqui. A ideia, então, é usar aqui, né? As ruas paralelas. As avenidinhas que a gente tem aqui. Estrada de mão única aqui com três. Vamos colocar com... Com dois aqui, né? A distância de uma pra outra. E basicamente elas vão vir daqui assim, né? Depois a gente até pode converter elas em avenidas e tudo mais. Mas a ideia é mais ou menos essa, né? Pelo menos por aqui assim, elas vão ter que ter um acesso bom pro lado de cá. Depois a gente até poderia colocar alguma ponte aqui pra deixar uma cara um pouquinho melhor. Vou até destruir essa nossa ruazinha que a gente colocou por aqui. Porque a saída delas, né? Provavelmente essa rua vai passar por baixo dessa ponte. Bom, pessoal. Vi um jeito aqui, ó, de colocar essa ponte, né? Não sei se ela deveria ser mais alta. Tá faltando ali, né? Algumas entradas e tudo mais. Mas... Porque aqui provavelmente vai passar barco, etc. Mas eu acho que tá numa altura razoável, né? Com relação àquela outra do lado de lá. No futuro, qualquer coisa, a gente até aumenta aqui a altura. Bom, pessoal. Tô fazendo aqui a primeira parte, ó. Já acabou de entrar um carrinho aqui. Tá bem tosco ainda, tá, pessoal? Já entraram vários aqui, ó. Tá bem... Bem inicial aqui o planejamento. Eu queria ver só se o negócio ia funcionar. E esse jogo é bizarro, né? Eu construí essa rua aqui, ó. Só pra mostrar, né? De um ponto a outro. E a galera parou o carro aqui do nada. Então, fiquei meio sem entender, né? Não tem, tipo, ligação nenhuma. Não tinha ligação nenhuma. Depois aqui eu vou consertar essas... Essas curvinhas e tudo mais. Mas já deu pra ver que funcionou aqui, hein? Pode ser que aqui no futuro a gente tenha que fazer aquele viaduto nessa região também. Porque a galera tá querendo já ir embora pro lado de cá. Ainda vou fazer um outro ajuste aqui pra deixar um pouquinho mais acertado. E aqui eu vou ter que dar uma... Desapropriar um pouco a nossa... Essa nossa Colossal War aqui. Porque eu quero fazer, né? Uma saída pro lado de cá. Passando aqui por cima. Então a gente vai ter um viadutinho aqui. Pra galera sair. E aí a gente vai ter que fazer uma entradinha também, né? Pra quem tá desse lado pegar esse lado de cá. Que aí a gente resolve. Só que a gente vai ter que dar uma mexidinha por aqui. E vai um certo tempo aqui pro negócio ficar legal. Bom, pessoal. Básico aqui a gente conseguiu fazer. Deu certinho aqui. Ainda vou ter que ajustar, né? Pelo menos aqui, ó. A hierarquia das faixas. Pra quem vem por aqui não parar, né? O ideal é que aqui, ó. Eles tão vindo em duas faixas, né? São só duas. O que deveria ser menos. Deveria ser mais, na verdade. Mas a gente pode fazer o seguinte. Então aqui, ó. Vai virar. Poderia virar uma faixa, né? Pra gente fazer certinho aqui. E aqui seria uma faixa também. Beleza. Que aí assim cada um vai por uma faixa, ó. E não dá gargalo nenhum. E aí eles seguem por ali e ninguém para, né? Acho que aqui é o ideal mesmo. Aqui eu coloquei faixa demais, eu achei. Tá com quatro faixas. O ideal seria a gente até diminuir, né? Aqui eu já até diminuí pra três. Mas fica mais ou menos uma faixa extra ali pra quem quiser. Pelo menos por enquanto. E aqui, ó. Vocês já tão vendo que tá dando um trânsito, né? Por conta dessa entrada aqui. Que não ficou das melhores, né? O pessoal tem que virar pra um lado, virar pro outro. Aqui eu ainda preciso ajustar. Pra quem vai pegar aqui na... Fazer essa curvinha, né? Porque eles vêm em três faixas e aí cai só pra uma. Pra virar pro lado de cá. Se a gente aumentasse aqui pra quatro faixas, né? Pode ser que essas duas aqui já melhoraria. Vou colocar uma assimétrica aqui, né? Talvez faça sentido, né? Fazer uso dessa assimetria que a gente tem no jogo. Bom, mas uma coisa é certa, né? Aqui não temos mais problemas. O problema ficou do lado de lá. Eu só preciso ver um jeito da gente fazer com que duas faixas sejam ocupadas. Aqui, ó. Só tem uma, né? Que tá a curvinha aqui. Mas isso a gente vai resolver em algum momento. Mas pelo menos deu certo, né? A gente empurrou o problema aqui, na verdade, pra esse lado de cá. Bom, pessoal. Fiz bastante coisa em off. Isso porque eu não tinha curtido muito o estilo de gravação que eu tinha feito aqui dessa parte e tudo mais. Achei que tava meio desnecessário. Então, resolvi dar um pause. Fui fazer umas coisas e tal. Voltei. Tô até com outra roupa, com o cabelo um pouco mais arrumado. E aí, o que que eu pensei, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou a nossa ponte aqui, né? Que a ponte em si eu achei que ela ficou muito boa. Lá em cima até tá pegando fogo ali num prédio. Mas pro lado de cá, eu coloquei um monte de árvores. Coloquei esses caminhos também, ó. De um lado aqui. A galera que vem, né? Desse lado pode até atravessar e vir até esse lado de cá. Por aqui eu consegui fazer certinho aqui as três faixas. Agora entram aqui na nossa avenida. Aqui dá um trânsito mesmo, normal, né? Pode ser que num futuro a gente faça aquela parte lá, igual a gente fez, né? Aquela pontezinha. Que eu acho que ficou bem legal ali na outra parte da cidade. Mas aqui funcionou bem. O pessoal tá meio devagar, mas tá rolando, né? Eu coloquei também esses muros aqui de proteção, né? Se a gente ver aqui nas atualizações, esse barreira de som, a gente consegue colocar. E aí eu coloquei dos dois lados. Eu coloquei essa ponte aqui também pra manter o mesmo estilo que a gente tem feito na nossa cidade. Tem até uma pessoa passeando com o cachorro, né? Por ali, o Barry. E acho que ficou legal, né? Ficou bem acessível com essas curvas dos dois lados aqui. Então qualquer um pode acessar, até quem tem mobilidade reduzida. Achei que ficou legal. Por aqui eu coloquei uma quadrinha de basquete, um parque pequeno, um parquinho grande. Nessa área, né? Até pra dar uma incentivada aqui, porque tá bem perto da rodovia, meio barulhento. Espero que com essas árvores aqui, isso melhore. E aí eu coloquei também o nosso estádio, né? Que a gente tinha desbloqueado e não tinha... Não tava utilizando. Então agora ele tá aqui. Tem até uma outra construçãozinha aqui, né? Pra bater falta e tudo mais. Tá bem modelado mesmo esse campo, essa arquibancada. Achei que tá muito legal. Não vejo a hora de disponibilizar em todos esses recursos aqui pra gente fazer o nosso sambódromo de novo. E outras coisas. Eu também fiz uns caminhos, ó, desse lado aqui. Esse outro lado também tem. Minha ideia é que tenha umas árvores, né? Por aqui. Ainda preciso plantar. Aqui agora a gente tem alguns prédios também. Outra coisa que eu tinha feito em off. Aqui na nossa faculdade eu tinha colocado mais uma biblioteca. A nossa faculdade a gente já tá quase no limite aqui, né? E a taxa de evasão é bem pouca. A gente tá com quase 1.400 alunos. E a gente tá com um tempo médio aqui de 12 meses. Colocando essas melhorias, né? A biblioteca oferece mais chances de graduação. E eu notei que diminui ali o tempo de... Pra eles se graduarem. O que é muito bom. Só que pelo visto aqui faz muita poluição sonora, né? Uma faculdade não deveria fazer tanto barulho assim. E é por isso que a galera nem tá vindo morar aqui. Então pra cá eu vou colocar essas casas acessíveis. E aqui, né? Que eu fiz. Eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês. Mas eu achei bem interessante. Não é muito fácil, tá? Tipo, da galera... Não é muito fácil não, né? Mas quem vem desse lado aqui vai ter que disputar o trânsito aqui com a galera que tá querendo pegar a rodovia, né? Mas a gente vê muito esse tipo de situação aqui em estradas brasileiras. Cidades brasileiras também. Aqui em São Paulo tem bastante desse tipo. Principalmente ali na Marginal Pinheiros. Marginal Tietê tem muito dessa parte. E essa região aqui, né? Eu queria dar uma ajustada porque eu achei que ficou meio nada a ver. Tudo bem que são quatro faixas, né? De quatro e pra duas só ficaria meio estranho. Então por isso que eu coloquei uma aqui e duas aqui. Mas eu não sei se é o melhor dos casos, né? O ideal seria que não, né? Na verdade o que a gente poderia fazer? Nessa parte aqui, ó, de cima. Vou vir aqui. Atualizar, né? Aqui poderiam ser... Três faixas. Até que chegasse aqui. E aí aqui sim, né? Aí aqui sai e vira só duas. Beleza. Acho que com isso a gente ajusta. E fica um pouco menos pior essa saidinha aqui. E essa parte. O ideal mesmo, né? Se a gente quisesse manter, era aqui virar uma faixa só. Que aí a gente respeita a hierarquia das vias, né? Beleza, pessoal. Agora sim, ó. A gente tem uma faixa vem pra cá. Outra aqui sobe, né? Duas aqui. E aqui viram três, né? Com uma mais dois. Aí aqui sai uma. E teoricamente deveria continuar três até esse pedaço. Mas acho que vai dar muito trabalho aqui. Porque a gente vai ter que mudar toda a nossa fazenda. Então acho que desse jeito ficou melhor. Outra coisa que eu queria fazer. Eu acabei mudando aqui. E aqui a gente pode melhorar um pouquinho mais. Essa nossa... Aumentar um pouco, né? Aqui a nossa... Essa nossa indústria. Infelizmente não dá pra colocar por baixo, né? Aqui um anarque. Ia cair bem, né? Conseguir passar por baixo aqui. Porque não faz sentido não poder. Mas faz parte do jogo. Beleza. Aumentamos um pouquinho aqui na nossa pedreira. Então ficou tudo funcional, né? Essa parte aqui eu também fiz a ligação aqui embaixo. Com esses dois lados. Depois a gente poderia até fazer algumas entradas aqui. Caso essa galera aqui tá, né? Desses lados. Ou então entradas e saídas por aqui, né? Essa era a minha ideia lá no passado, né? Fazer uma entradinha aqui. Pra quem vem, né? Desse lado, a única chance que eles têm é pegar essa estradinha de terra aqui. É o único jeito. Então vamos fazer também aqui. Aproveitar e fazer uma saídinha. E vir pro lado de cá. Esse episódio, pessoal, tá sendo mais de infraestrutura mesmo, de carro e tudo mais. Pra gente conseguir lidar com futuras expansões que a gente venha fazer aqui na nossa cidade. Aqui é um morro, né? Então não vai ter jeito. A gente vai ter que vir aqui. Vamos contornando esse morrinho. Já nessa parte aqui, acho que a gente consegue fazer a saídinha pro lado de cá. Só precisamos ver onde que é ou se... Acho que eu vou passar ela até um pouquinho mais aqui por baixo, viu? Nossa, aqui ficou quase que com uma alombada, né? Ficou horrível isso aqui. Deixa eu ajustar aqui com o terreno. Beleza. Aqui a gente precisa fazer uma entrada, né? E uma saída. Seria o ideal, né? A gente podia fazer aquele esqueminha que a gente fez, né? De duas aqui, igual, meio que parecido com o que a gente fez aqui, só que em maiores proporções. Acho que pode ser uma saída, viu? Beleza, pessoal. Tá meio provisório aqui, porque no futuro a gente vai investir mais, né? Inclusive aqui, ó, um carro caiu na ribanceira, hein? Caramba, estamos tendo um monte de acidente. Esse carro aqui foi o veículo de manutenção. Eu acho que muito por conta dessa descida aqui, ó, acho que é melhor a gente dar uma ajustada, hein? Porque a galera, se o próprio carro de manutenção ali aconteceu isso, imagina uma pessoa normal, né? Vamos vir aqui, diminuir o tamanho desse pincel. Pegar essa alturinha aqui. O bom é que ele se virou ali e já se deu bem, né? Já conseguiu sair. Beleza, pessoal. Fizemos aqui, então. Acho que tá no jeito, né? O pessoal vai conseguir entrar e sair por aqui. Quem quiser sair, né? Também pode sair por esse lado de cá. Faltou só fazer essa saídinha, né? Aqui, pra galera conseguir, acho que dá pra gente fazer o seguinte, ó. Aproveitar essas ferramentas, né? Que a gente tem no jogo. Então o pessoal pode sair por aqui. E eles vão entrar aqui, ó. E aqui a gente faz essa mão dupla. Atualizando, né? A gente atualiza isso aqui. Só precisa tirar isso aqui e fazer do jeito certo aqui, que é pra esse outro lado. Beleza, pessoal. Agora a galera pode sair, né? Por esse lado. E pode acessar quem quiser pra cá. Aqui eu também coloquei uma rotatóriazinha. Que dessa forma eles saem. E eles podem vir pro lado de cá ou pra cá. Acho que aqui a gente praticamente atendeu todo mundo, né? Quem sai por aqui. A única coisa, acho que talvez pra entrar. Mas aí pra entrar eles podem entrar por aqui, né? Só pra entrar nessa aqui. Que aí eles vão ter que dar a voltinha e ir pro lado de lá. Mas a gente pode fazer também o mesmo esquema, né? Vamos colocar aqui, ó. Tem que aproveitar, né? Que esse jogo agora tem essas ferramentinhas. Que ajuda muito. Aí a gente vem aqui e vamos atualizar essa outra aqui. Só tomar cuidado agora pra ficar certinho aqui. Beleza. Uma coisa legal, né? Que eu achei também. É essas sinalizações aqui de poder passar, não poder passar, né? Quando tem umas curvas e tal, não pode passar. E quando é um pouquinho mais reta, ele melhora aqui. E aí pode passar. Bom, dessa forma a gente conseguiu, então, fazer um trevinho aqui que atende todo mundo. Fica como inspiração bem simples aí pra vocês que é possível fazer. Aqui tá mais ou menos, né? Com a hierarquia das ruas e tudo mais, né? Com a hierarquia das faixas. Tudo certinho. Por aqui tá dando um trânsito, né? Mas não é nada muito complicado. Acho que provavelmente esses caras aqui, eles não querem... Eles vão reto aqui, mas eles ficam... Não faz muito sentido aquele parar tanto assim. Eles poderiam vir por aqui. Até aumentei um pouquinho a velocidade pra ver se não dá certo. Quem sabe no futuro a gente não faça aquele tuneuzinho igual a gente fez ali pro outro lado. E eu queria ver se a gente conseguia, né? Pelo menos nessa área aqui, ó. Colocar uma faixa exclusiva de ônibus. É algo que a gente ainda não tinha feito. E eu acho que vai ficar legal, né? Aqui nem tem tanto, né? Vamos ver se vai funcionar. E eu acho que até vai dar uma outra cara aqui pra nossa cidade. Só aqui que a gente não vai conseguir, né? Daria pra colocar até no meio, se não me engano, aqui. Mas aqui só ficaria ônibus. Então, não é o caso, né? Vamos só atualizar aqui na parte de cima. Beleza. Coloquei pelo menos até essa área aqui. E é legal, né? Porque já deu uma outra cara aqui pra nossa cidade com essas cores, né? Acho que foi uma boa mesmo. Que aí dá uma diferenciada. Depois, no futuro, a gente vai ter essa via aqui também com o mesmo esquema. Essa aqui é o teste, né? Pra ver se vai dar certo. Se os ônibus... Ó, eles já estão utilizando mesmo, né? Então, acho que funcionou bem. 80 passageiros aqui nesse busão. Tá ótimo. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é com relação à rentabilidade da empresa, dos escritórios e também das indústrias. Vocês podem ver que o comércio indo e escritórios está muito bom. A rentabilidade. Principalmente pro comércio. 99% de rentabilidade. O lucro deles é o máximo possível. Ou seja, ser comerciante aqui na nossa cidade é o que há. A cidade dos comerciantes. Já vou primeiro vir aqui no escritório. Também até que tá bom, né? 86% podia ser melhor, mas até que tá bom. Tem um ou outro amarelinho por aqui. E aqui também. Mas o pior são as nossas indústrias, né? Ser um cara que tem a indústria aqui na nossa cidade não é muito bom, porque a gente não investiu e a gente tá taxando muito. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente tá com 2 milhões aqui. Podia aproveitar? E na taxação que hoje é de 14, vamos colocar 12% aqui. Acho que a gente vai perder um pouquinho de dinheiro. Não perder, né? Mas o nosso orçamento vai diminuir um pouquinho aqui. Mas nada muito absurdo aqui. Continuamos com um balancete de 2 milhões. E aí, com o passar do tempo, vamos ver se vai ser bom aqui pras indústrias terem, né? Essa... Ter essa diminuição do... Das nossas taxas. Mas fiquei contente, né? Que olhando aqui, né? Basta vir aqui, ó, nessa rentabilidade da empresa. E fiquei contente que tá tudo certo. Tem terrenos bem valorizados, né? Principalmente nessa área aqui, ó. Que ainda não foi devastada. Nessa área aqui também. Essa outra aqui. Nem tem muito, né? A valorização. O resto é meio baixo, né? Tudo branquinho aqui. Aqui também. E tem umas casas que estão abandonadas, né? Deixa eu entrar aqui. Ah, não. Não é abandonada, não. É que tem um habitante só. O cara sozinho pra... Morar nessa casa é complicado, né? Então, vou pausar. Vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir aqui, ó. E vamos colocar uma casinha menor aqui pra essas pessoas. Essa aqui já é pequena, né? Essa aqui é pequena, mas eu acho que daria pra gente diminuir ainda mais. Essa outra aqui também. Vamos colocar nesse formatinho. E vamos vendo se isso vai dar certo. Nessa partezinha aqui, acho que a gente ainda consegue colocar um escritório. Aqui. E um outro aqui, né? Pra gente dar uma preenchida nessa região. E aqui tá muito igual, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vou pausar. Vou fazer um... Vou intercalar escritório e comércio. Dá trabalho, né? Fazer esses ajustinhos aqui, mas eu acho que fica melhor. Beleza. Tipo aqui, ó. Aqui tem dois iguais, né? Não faz o menor sentido. Então, vamos tirar. E vamos colocar um prédio de escritório aqui desse tamanho. Outra coisa que eu fiz em off, pessoal, também. Eu coloquei mais uma antena aqui. Uma torre de rádio, né? Nessa região ficou até verdinho. Aqui tá amarelo. E aqui eu coloquei mais uma também. Só que mesmo assim tá complicado, né? E eu queria aproveitar, então, antes da gente terminar esse vídeo, de melhorar um pouquinho aqui a nossa universidade. A nossa universidade, a gente tá com bastante aluno ali. Mas acho que ainda daria pra colocar essa biblioteca. Se bem que a biblioteca a gente já tem, né? A gente podia ter uma ala de extensão aqui. Que aumentaria em quanto aqui os alunos? Aumentaria em 500 os alunos. E essa outra aqui a gente já tem. A gente podia fazer alguma outra coisa aqui. Que eu tava deixando esse espaço, né? Pra colocar outras coisas. Outra coisa que eu acabei fazendo em off aqui também. Foi colocar essa nossa casa do leite. A casa do leite, ó. A gente liberou ela aqui nas nossas indústrias. Colocando um monte de fazenda ali de gado e tudo mais. Então, acho que são oito, se não me engano. Alguma coisa assim. Acho que são dez, ó. Estruturas em central da área de perfuração de petróleo. E essa aqui era de... Tem a de florestal, né? E essa outra aqui era aquela de gado. Então, eu coloquei aqui. E aí eu coloquei essa fabriquinha aqui, ó. Ela dá 2% de eficiência industrial em toda a cidade. E 2% de lucro de exportação também em toda a cidade. E aqui, pessoal, a gente podia aproveitar, né? Colocar um pouquinho mais de comércios e escritórios. Tentar dar uma intercalada aqui neles. E aproveitando, pessoal. Tava dando uma olhada aqui. A gente tem alguns adolescentes agora na nossa cidade. O Fabiano Oliveira, ele virou um adolescente, ó. E ele tá de mudança até. A gente acompanhou ele, né? Ele foi em vários lares aqui. Ele morou nessa 153 Rua Green. Aí ele foi lá pro ensino médio. Conseguiu diploma. Foi pra faculdade. Pegou o diploma na faculdade. Aí ele foi trabalhar aqui nesse Places Stages. Foi pra universidade. E agora mora aqui, ó, na rua. Elk. Ele mora nessa casinha aqui, ó. E ele tá bem perto da universidade. Porque o Fabiano aqui, ele é um universitário, né? Vamos dar uma olhada nele aqui de novo. Ele é universitário e ele trabalha aqui no Places Stages. Que fica desse outro lado aqui. Então ele tá com... Ele trabalha com software e tudo mais. É bem legal essa parte do jogo, né? Aqui a gente consegue ver toda a... Como ele vai indo, né? Como ele vai se desenvolvendo e tudo mais. Eu não sei se aqui ele também começa a falar com a gente também no Shipper, né? Mas olhando aqui por cima, eu acho que não. Tem uma galera reclamando muito da fumaça. Aqui nem tem tanta poluição, né? Mas tem muita gente dando like aqui. E pelo visto tá calor, né? 25 graus. Deixa eu dar um pause aqui. É, tava tentando procurar aqui. Mas não tem nada aqui dizendo... Não tem nada dos nossos fulanos mesmo, né? Mas a gente conseguiu ver já que o Fabiano aqui virou um adolescente. O Cabito também. Vamos dar uma olhada. O Cabito, ele... Tá aqui no Ensino Médio, né? Nessa nossa escola aqui de Ensino Médio. E deixa eu pegar ele novamente. E ele tá morando aqui na 370, né? Nessa casinha aqui. Tranquilo, né? Ele é uma riqueza confortável. O Fabiano tem mais dinheiro, mas eles têm três animais aqui. E ele tá estudando ali pra... Pra alcançar novas coisas, né? Então, pessoal, pra esse vídeo era isso, né? No próximo, a minha ideia é continuar expandindo pro lado de cá. E pra cá, né? A gente tá com 70 milhões aqui, faturando quase 3 milhões. Daria pra gente dar uma olhada? A gente ainda não pegou nada de pesquisa, né? Porém, a gente tem a Universidade Técnica. Que ela vai dar 10% de eficiência nos escritórios. E 10% de eficiência industrial. Porém, né? Ela é uma... É uma universidade normal. Então, acho que não valeria a pena a gente colocar mais uma aqui, né? Não faz muito sentido. Sendo que a gente já tem a nossa aqui. Eu tava pensando em alguma coisa que a gente poderia colocar por aqui. O hospital, a gente já colocou. Que ele tá... Tá bem, né? Tá com um bom armazenamento aqui de medicamentos, de produtos farmacêuticos. Eficiência boa. Tá bem vazio aqui. O nosso problema aqui é a escola fundamental, né? A gente vai ter que colocar mais uma. Não vai ter jeito. Porque a gente tá aqui, ó. Com uma capacidade de 5 mil. Tem quase 5 mil estudando. E a gente tem 9 mil e 300 elegíveis. Ou seja, né? Tá na hora de colocar mais uma escola fundamental. Então, a gente podia colocar uma pro lado de cá, né? Pra essa galera vir estudar aqui. Que tá meio longe. Acho que seria uma boa, hein? Começar a diferenciar um pouquinho, né? Porque aqui já tem muitas. Aqui, se eu não me engano, a gente tem 3. Essa aqui só atende a Costa Oeste e tá lotada. Só a Costa Oeste, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Quantos alunos a gente tem, né? Bom, a gente tem 2.100 crianças. Ou seja, né? A gente tá com 1.000 a menos aqui na questão escolar. Porque adolescente tá de boa. Adultos também. Idosos também. Então, a gente vai ter que colocar mais uma escola dessa aqui fundamental nesse nosso bairro. Vamos ver onde a gente consegue colocar. Eu acho que aqui... Acho que aqui daria, hein? Seria uma boa a gente colocar. Beleza. O pessoal curtiu. Tá com capacidade de 1.000 alunos, né? Já vamos ampliar aqui, ó. Colocar uma ala de extensão. Colocar um parquinho aqui pra galera. E colocar também uma clínica infantil. Beleza. Aí aqui a gente pode aproveitar esses escritórios aqui. Eu vou tirar. E aqui a gente vai melhorar um pouquinho o nivelamento aqui do terreno. Uma coisa que eu tenho feito, né? Eu clico com o botão direito. Dou uma nivelada aqui por cima. E aí depois eu venho com a suavização. E aí faço esses ajustinhos assim. Pra não ficar aquele negócio tão abrupto, né? Igual tá aqui. Aqui não vai ter muito jeito por conta desse... Dessa construção aqui embaixo, né? Depois a gente podia ter umas subidinhas aqui, ó. Já chegaram 333 alunos. Beleza. Aqui a gente pode selecionar, né? Então... Essa parte aqui. E daria até pra colocar no centro, hein? Atender essas duas regiões aqui. Será que é uma boa? Vou colocar essas duas. Beleza. Os nossos ônibus, né? Estão bem de boa também. A gente tá usando bastante aqui. Eu até tirei uma... Acho que era uma linha que vinha aqui pra indústrias. Que não tinha ninguém. Ninguém tava usando ela. Então tá tudo certo. Eu só quero ver se aqui, ó. Na nossa... No nosso terminal de ônibus. A gente já tá usando todos os ônibus. Bom, tem 3 ônibus aqui disponíveis pra gente usar. A gente tá 32 barra 35 e... A gente pode abrigar mais ônibus. Beleza. Só que a gente vai ter que destruir alguma coisinha pro lado de cá. O problema, né? É que não cabe aqui em cima por conta dessa ruazinha que a gente colocou. Tá aí algo a se pensar, né? Porque aqui talvez a gente tenha que tirar essa rua e fazer algum ajuste. Mas a gente vai precisar dessa melhoria. Porque no futuro a gente vai ter aqui um... A gente vai precisar de mais ônibus de qualquer jeito. A gente poderia até colocar aqui, ó. O terminal de ônibus elétrico. Porque altera os tipos de ônibus, né? Lá no funcionamento. A gente podia dar uma olhada nisso aqui pra ver. Galera, não curtiu, né? Porque ônibus elétrico não é melhor. Vamos ver aqui. Lá nos nossos transportes. A gente tem esse ônibus e a gente tem ônibus elétrico. Essa aqui é a maior linha, né? Que a gente tá com 78% de uso. Tem quase 500 passageiros. Vou até colocar mais um ônibus aqui. E a gente podia eletrificar essa linha. Vamos ver se o ônibus vai sair aqui. Se vão sair ônibus elétricos pra essa linha. Ou se é automático, né? É esse ônibus aqui, ó. Ônibus normal. Ah, beleza. Já tá saindo um aqui, ó. Ônibus elétrico. Vamos ver se tem alguma diferença, né? Entre eles aqui. Bom, esse aqui é o ônibus. Não tem nenhuma diferença. Ou esse aqui é elétrico? Bom, esse aqui é elétrico. Esse aqui não é. Tem uma diferencinha aqui em cima. Eles cabem a mesma quantidade de pessoas, né? São 80 pessoas. E esse aqui é o ônibus normal. Ele ficou até branco. Mas beleza. Temos a nossa primeira linha de ônibus elétrico por aqui. Acho que vai ser uma boa, né? Eles vão utilizar aqui a nossa faixa e tudo mais. Mas... Gente, até bastante gente esperando ali o ônibus. Foi bom ter colocado mais um. O ruim é que saíram todos meio que no mesmo tempo, né? Esse é um problema desse jogo, né? Continua, né? Desde o City Zoom lá. Mas eu falo várias coisas, né? Às vezes eu falo alguma coisa ruim e tal. Mas uma coisa legal que eu achei foi essa parte aqui de construção de pontes, viadutos e tal. De fato, eles fizeram um bom trabalho. Achei bem legal com esse jeitinho aqui que eles colocaram, né? Principalmente aqui, ó. Achei que ficou bem legal esse estilo, né? Que a gente consegue fazer. Mas, pessoal, pra esse vídeo era isso. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês puderem deixar o like e se inscrever no canal, que ajuda demais. Esse vídeo foi feito meio que em duas partes. Mas fiz ele virar um vídeo só. No próximo vídeo, a gente continua aumentando aqui a nossa cidade e melhorando algumas coisinhas, né? Tá dando trânsito aqui. Mas eu acho que o principal, que era a parte aqui de entrada e saída da nossa cidade, tá resolvida. A gente conseguiu melhorar muito essa parte. No próximo vídeo, também pretendo colocar o nosso metrô. Vamos ver se vai dar certo. E finalizar essa ilha aqui. Já pensar nessa outra. Que eu tô pensando que essa a gente faça só de construções europeias. Pra gente ver um pouquinho a diferença delas. Bom, pessoal. Agora sim, né? Aproveitei pra deixar no modo de noite aqui. Vou dar o play. Então, pra esse vídeo era isso, pessoal. Vai ficar meio escurinho, né? Opa! Não posso mexer o mouse aqui. Não posso clicar, né? Vai ficar meio escuro, mas espero que vocês consigam identificar aí a nossa cidade. Deixa eu aproveitar, descer nossa camerazinha por aqui. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Então, se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal que ajuda demais. E a gente se vê na próxima. Obrigado por ter assistido e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!